O livro do profeta Miquéias. Miquéias viveu em uma pequena cidade chamada Moreset, no reino do sul de Judá, aproximadamente na mesma época de Isaías. E ambos os reinos do norte e do sul de Israel haviam se partido há muito tempo atrás e ambos haviam violado a sua aliança com o Deus de Israel. Então, Miquéias avisou que Deus traria o grande império mal da Assíria para tirar o reino do norte e devastar Jerusalém. E também avisou que, depois deles, a Babilônia traria uma destruição ainda maior. Como todos os profetas, Miquéias falou em nome de Deus para acusar Israel, ou como ele diz no capítulo 3, o Espírito de Deus me deu poder, amor pela justiça e coragem para declarar como Israel se rebelou. E assim, a maior parte desse livro explora as acusações de Miquéias e seus avisos do julgamento de Deus sobre Israel. Mas Miquéias também tinha uma mensagem de esperança que contrariava esses avisos, sobre a restauração que Deus traria do outro lado do seu julgamento. E se você se aprofundar no livro conosco, verá como isso funciona. Assim, as duas primeiras sessões do livro desenvolvem as acusações e avisos de Miquéias contra Israel e seus líderes. Então, a primeira parte começa com a descrição poética de Deus aparecendo sobre Israel. Assim como ele fez no Monte Sinai, há fogo e fumaça e terremoto. Mas ele não veio fazer uma aliança dessa vez. Ele veio trazer o seu julgamento sobre Israel por mais de 500 anos de rebelião. Miquéias continua e nomeia todas essas cidades e aldeias em Israel que são os culpados de toda essa rebelião. Deus está vindo para eles. Mas por que exatamente? Então, Miquéias arranja uma briga com os líderes de Israel. Ele diz que eles se tornaram ricos através do roubo e da ganância. Ele alude à história de Acabe, roubando uma vinha da família de Nabote em 1º Reis, capítulo 21. Mas também é porque os profetas de Israel são corruptos. Eles estão muito felizes em obedecer as promessas de proteção a Deus a quem puder pagar. Não, Miquéias diz. Deus retirou a sua proteção a Israel. Na segunda sessão de acusações, Miquéias descreve ainda mais como os líderes e profetas de Israel juntos cometeram uma injustiça grave. Eles administram a terra por meio de suborno. Eles fazem justiça para favorecer os ricos. E os pobres são privados de sua terra, sua segurança e sua esperança. E tudo isso é uma violação das leis da Torá, que declarou ilegal vender terras pertencentes a famílias, mesmo que sejam pobres. E assim descobrimos que o julgamento de Deus tomará a forma de uma nação opressiva que vem para destruir o Reino do Norte e Jerusalém e o seu templo, que será reduzido a ruínas. Agora, essas são advertências muito rígidas e não são a palavra final. Cada uma dessas sessões de aviso é concluída com uma promessa de esperança impressionante. Então, primeiro, há um poema sobre como Deus é como um pastor que vai resgatar e reagrupar o seu rebanho, que é o remanescente do seu povo. E ele vai trazê-los de volta para um bom pasto e se tornar seu rei mais uma vez. A segunda sessão de advertência é concluída recuperando essa imagem do templo arruinado de Jerusalém. E Miquéias diz que isso não será permanente. Agora, esses dois poemas conclusivos de esperança são muito poderosos. E a próxima sessão do livro realmente os desenvolve ainda mais em uma série de poemas lindamente concebidos, que são inteiramente sobre a futura esperança de Israel e das nações. Assim, aprendemos que depois do ataque a Sírio, Israel será conquistado e exilado para a Babilônia. Mas a partir daí, Deus vai restaurar o seu povo e trazê-los de volta para a sua terra. E então, aprendemos que na Nova Jerusalém, um novo rei messiânico da linhagem de Davi virá. Ele nascerá em Belém e depois governará em Jerusalém sobre todo o povo restaurado de Deus. Finalmente, nesse reino messiânico de Deus, o remanescente fiel do povo de Deus se tornará essa bênção entre as nações. Mas, ao mesmo tempo, Deus trará a sua justiça final e removerá o mal do seu mundo. A sessão final do livro retorna a esse padrão de advertência, seguido pela esperança que vimos nas primeiras partes do livro. Então, Miquéias expõe novamente as práticas econômicas injustas dos líderes de Israel e como está destruindo a terra e o seu povo. E aqui, Miquéias oferece as suas famosas palavras que resumem o que significa para Israel seguir seu Deus. Ele te disse, ó humano, o que é bom e o que o Senhor requer de você, fazer justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com seu Deus. Isto é exatamente o que Israel não tem feito e assim eles virão à ruína. No entanto, o livro termina com outra nota poderosa de esperança. Israel é personificado como um indivíduo que está sentado sozinho em vergonha e derrota. É uma imagem clara da destruição e exílio de Israel. E esse indivíduo está observando a misericórdia de Deus e ele implora a Deus que o ouça e o perdoe. Mas por quê? Por que Deus deveria ouvir e perdoar esse povo sem fé e rebelde? Bem, o profeta oferece dois motivos. Primeiro, ele diz, por causa do caráter de Deus. Quem é um Deus como você que perdoa o pecado e perdoa a rebelião? Ele sabe que a misericórdia de Deus é mais poderosa do que a sua ira ou o seu julgamento. E a segunda razão é por causa das promessas de Deus. Ele diz, você permanecerá fiel a Jacó e mostrará o amor da aliança a Abraão como prometeu há muito tempo. Agora, estas são as palavras finais do livro. Elas são uma alusão às promessas da aliança de Deus a Abraão e a sua família desde o início do livro de Gênesis, de que todas as nações encontrariam a bênção de Deus através da família de Abraão. Mas para se tornar uma bênção para as nações, Israel deve primeiro ser fiel ao seu Deus. E isso explica esse vai e vem entre o julgamento e a esperança do livro de Miquéis. Se Deus vai abençoar as nações através de Israel, então Ele deve confrontar e julgar o mal entre o seu povo. Mas o julgamento dEle é o que leva à esperança, porque o amor e a promessa da aliança de Deus são mais poderosos que o mal humano. E o seu propósito final não é destruir, é salvar e redimir. Ou, como as frases de conclusão do livro colocam, Deus se deleita no amor da aliança, então Ele novamente mostrará compaixão. Ele vai esmagar o nosso mal. Ele lançará os nossos pecados nas profundezas do mar. E é disso que trata o livro de Miquéis.